Pessoal, talvez o Outrin Waves esteja passando por um dos seus melhores momentos, depois da atualização 1.4, o jogo ficou indiscutivelmente muito mais otimizado, principalmente se você tá jogando pela versão de PC, tá? Pela versão de mobile, não sei se melhorou tanto quanto a versão de PC, mas eles fizeram um trabalho simplesmente incrível, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mostrar algumas mudanças que tiveram aqui no jogo, sobre os eventos também, personagem nova que chegou, tá? Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, agora bora pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre as mudanças nos presets de qualidade gráfica que eles colocaram, tá? Agora tem bem mais aqui opções, a gente vai ter rendimento ultra, rendimento, no caso seria performance, né? Equilibrado, qualidade, beleza? E eu não sei o que eles fizeram, guys, não me perguntem exatamente o que é. Mas eles conseguiram deixar o jogo muito otimizado, ele tá rodando sem dificuldade nenhuma no PC comparado com a versão de lançamento, tá? Na versão de lançamento eu mal conseguia jogar o jogo sozinho, agora nessa versão 1.4 eu consigo jogar o jogo na qualidade máxima, com FPS lá no alto e fazer live ao mesmo tempo. Então a melhora tá assim visível na versão de PC, tá? E isso eu acho que é bem convidativo, né? Pro pessoal que largou o jogo a princípio por causa da falta de otimização, né? Deu pra ver que no lançamento realmente foi uma coisa meio puxada, meio apressada, mas agora eles já corrigiram esse problema. E eu tenho certeza que vai melhorar ainda mais, tá? Porque cada atualização que eles estão trazendo, alguma coisa nova tá sendo melhorada no jogo, tá sendo trazida pro jogo, qualidade de vida. Falando em qualidade de vida, tem uma coisa que eu percebi no mapa, que agora a gente pode visualizar aonde tem caminhos ocultos, tá? Uma coisa que antes não aparecia, a gente meio que ficava se ferrando ali pra conseguir encontrar a entrada pra desbloquear ali essa baliza. E agora eles colocaram localizações de caminhos ocultos, o que é bem interessante também pra ajudar na exploração do mapa. Um detalhe interessante pra gente economizar espaço no jogo, que não tinha antes, mas que tem agora, é o gestor de recurso de voz, tá? Antigamente só tinha aqui a seleção de idioma, a gente não podia excluir nenhuma voz que a gente não quisesse, todas já vinham baixadas, porém agora não. Você pode ficar somente com a voz que você quer, você pode descarregar as outras vozes, fazendo você economizar um pouco de espaço aí no seu SSD, no seu HD, beleza? O que é bem bacana também. E pessoal, outra parada muito interessante que chegou nessa atualização é que agora eles facilitaram ainda mais o nosso farm, tá? Você consegue fazer as coisas mais rápido, porque em algumas instâncias você pode simplesmente pegar a recompensa dobrada, ao invés de pegar somente uma recompensa e ter que refazer o desafio pra poder gastar aqui nas suas waveplates novamente. Então isso daqui vai acelerar ainda mais a diária daquela pessoa que só entrava pra gastar resina no jogo. Eu achei isso bem interessante, né? Porque depois que você já fez tudo, você só quer manter as diárias ali, você não vai gastar mais tanto tempo fazendo fases repetidas. Bom pessoal, bora falar um pouquinho dos eventos agora, tá? Eu posso dizer que essa atualização trouxe aqui uma história filler pro jogo, né? Nesse momento não é uma história, tipo, não mexe muito com o sentido da história, apesar de que a gente vai encontrar vários personagens que a gente gosta aqui, né? Várias waifus que a gente gosta. Tá rolando uma história relacionada com o mundo dos sonhos, tá? Não quero falar muito pra não dar spoiler pra quem não fez. É uma historinha muito interessante, muito divertida. Mano, graficamente está lindo, tá? Está maravilhoso. Eu acho que eu nunca vi uma coisa tão linda dentro de um jogo gratuito. Então, assim, aproveita esse evento, faz ele, faz antes de acabar, vem pro jogo, vem conhecer, vem ver como é que tá. Porque tá muito massa e as recompensas estão muito generosas, cara. Então aqui, vou mostrar pra vocês os eventos agora, tá? O Labirinto dos Sonhos é esse evento principal, esse evento filler que tá tendo aí pra apresentar a personagem Camille, um pouco mais da profundidade dessa personagem também, entre outras personagens, né? A gente vai ter bastante coisas pra fazer nesse evento. Então, teremos aqui algumas mini histórias de cada uma das personagens que estão aparecendo na tela pra vocês nesse exato momento, incluindo uma outra personagem que chegou no jogo. Chegou ainda não, né? Porque ela vai vir na segunda parte do banner, então não tá disponível pra gente pegar ainda, mas é uma personagem nova, quatro estrelas também, assim como a Camille, e aqui também é uma personagem nova de cinco estrelas. Então, dá pra gente ver um pouquinho mais sobre a personalidade dessas personagens. Aqui a gente vai ter alguns desafios também, né? Desafios mais interativos, que são como se fosse uma corrida, que você tem que chegar num lugar a tempo, destruindo os monstros. Então é bem interessante, você ganha bastante premiação por aqui também, né? Dá pra ver aqui, ó, eu nem concluí tudo ainda. Tem bastante coisa pra fazer nesse evento. E aqui a gente vai ter também um eventinho de combate, onde a gente pode usar as nossas waifus, que participaram da história do evento. Então você pode pegar as que você tem, ou então pegar algumas que são dadas pelo jogo mesmo, e utilizá-las pra passar esse eventinho aqui, enquanto ganha recompensas. Então, ok, o evento tá bem recheado, cara, mas tá bem fluido, bem gostoso de fazer. A história do evento tá bem bacana também, não tá maçante. É um ponto que me interessou muito nessa versão 1.4, né? É uma historinha rápida de ler, rápida de fazer, gostosa de assistir. Então tá bem bacana. A gente vai ter aqui o evento que antes era temporário, mas agora vai ser um evento fixo dentro do jogo, que é a profundidade do Reino Ilusório, tá? Vai trazer bastante recompensa pra gente também. Inclusive agora ela tá dando até uns recursos adicionais, ó. Pra facilitar um pouco o nosso up de personagens, então toda vez que a gente tá fazendo aqui as fases, a gente vai ganhar esses itens que estão aparecendo na tela nesse exato momento, só que a gente pode retirar isso até 12 vezes, e eu não sei qual que é o período de tempo pra isso resetar. Só vai resetar daqui 45 dias, ou se é uma vez por semana. Vamos ter que esperar pra ver, né, se chegar na segunda-feira. Enfim, a gente vai passando esse evento, vai ganhando alguns boosts pra gente colocar nos nossos personagens. Esse daqui é um dos eventos que eu mais gosto de fazer, achei muito divertido, beleza? Até o momento, a gente abriu somente algumas fases, conforme os dias forem passando a gente vai ter algumas outras fases liberadas também, as fases finais aqui com maior dificuldade, né? Mas é aquele eventinho, famoso roguelike, que você começa com o personagem fraquinho, apesar de ele já ter alguns buffs, conforme você vai comprando esses buffs, né, você vai ganhando a moeda, vai comprando os buffs, eles vão ficando mais fortes. Mas basicamente você começa com o personagem fraco, ele vai evoluindo a cada fase que você passa, a cada desafio que você passa, até chegar no boss final, né? E depois você reseta esse processo novamente, começa de novo, só que agora você tem recursos pra deixar seu personagem melhorado a partir do momento que você já começa com ele do zero ali. Então é um eventinho bem bacana pra fazer, bem gostosinho também. Vai ter o Guerreiros com Movimento de Pinza, cara. Esse evento ele tá dando poucos recursos, ele tá um pouco difícil, eu confesso, tentei fazer algumas fases dele aqui que eu não consegui passar com êxito, mas tá bem ok assim também, é bem rápido de você fazer, é basicamente um evento de luta. Vamos falar um pouquinho da personagem nova que chegou. A Camille, ela vai ser uma personagem de dano Havok, né, uma das primeiras DPS limitadas de Havok. A gente vai ter o personagem principal como dano Havok também. O pessoal tava muito hypado nessa personagem aqui, né, está ainda, inclusive, por causa do design dela, eu acho. O design dela é bem interessante, bem diferente das coisas que a gente tem até o momento também. Uma personagem aí que tem um lado bom, um lado ruim, um lado mais maligno. Então é uma personagem muito interessante, né. E, mano, sinceramente, eu não fui o cara que hypou muito essa personagem, não curti muito a gameplay, né, mas jogando um pouco com ela, eu comecei a gostar um pouquinho mais, tá. Ela é uma personagem que o foco dela são ataques básicos, e, assim, se ela for interrompida, enquanto ela tá soltando seus ataques básicos, ela pode meio que perder o boost que ela ganha quando você aperta o botão de skill. Então é uma personagem que talvez seja um pouco dependente da primeira constelação dela, tá. A primeira constelação dela vai aumentar o dano dessa boneca aqui, e vai aumentar a... o anti-interrupção, né, vai aumentar a... bom, não sei como falar esse termo, cara, mas vai deixar ela mais difícil de ser interrompida enquanto ela tá batendo, né. E, mano, é uma personagem bonita, bem estruturada, não é uma de enchida a vida, ela não veio, assim, pra mudar o esquema do jogo e ser uma personagem must-have, uma personagem que você pode facilmente esquipar, se você não gostou do design, se você não gostou da gameplay, você não vai sofrer por isso, bem diferente de uma shorekeeper, por exemplo, né, que se você esquipou, ou se você não conseguiu pegar, você talvez sofra um pouco, porque é uma personagem bem necessária pro game, entretanto, né, ela não é ruim, cara, é uma personagem que vale bem a pena pegar, eu diria que ela chega a ser como um Shang Liao, né, personagem que foi dado de graça, que, assim, não é um must-have, não é uma personagem que, meu Deus, você precisa ter ele, mas também, se você buildar, fica muito bom, ficou muito bem feito, principalmente se você é uma pessoa que é fã de ataques básicos, né, que é o foco dessa personagem aqui, não é skill, não é ultimate, é ficar dando ataque básico, então se você curte essa mecânica, esse tipo de gameplay, então com certeza essa personagem aqui vai ser boa pra você, tá, te recomendo tá pegando ela, né, mas enfim, eu peguei ela low pitch, então isso me animou um pouco, se eu tivesse que gastar muito pra pegar ela, provavelmente eu ia dar um skip, mas como eu peguei ela low pitch, então acabei ficando, e honestamente tô aprendendo a gostar da personagem, tá, começando a me animar mais com ela, conforme o tempo tá passando, conforme eu vou conhecendo um pouco mais ela, né, e olha isso daqui, cara, realmente, né, uma personagem tentadora, cara, mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, foi um vídeo mais pra falar minhas primeiras impressões sobre a atualização 1.4, que me deixou realmente impressionado com os eventos, com os personagens que vieram, com a otimização principalmente, né, e eu quero saber a opinião de vocês, guys, o que vocês acharam dessa atualização, vocês estão jogando o jogo ainda, vocês vão voltar a jogar, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar ler e responder todos, tá, tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, tchau!